Fernando Cidês Fernando Cidês Fernando Cidês Fernando Cidês Nós dois, nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina O baixo é gol e o nome dela, Paulo Jô Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chama um de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chama um de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Foi o meu pai quem me xinga, desmatelado e raparigueiro Na minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me xinga, desmatelado e raparigueiro Na minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma série, noite e dia, no meio da putaria O doutorzinho estourou, todo arrumado, só mais top do meu lado Sou fui boyzinho afamado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis arrassar E matelar de raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis arrassar E matelar de raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Onde eu chego é só às sete, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Sou raqueira famático, onde eu chego tem alô O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O velho chegou, o velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Valeu Paulo Júnior, tamo junto de mistura É o bebê Braslova É o patrocinador oficial do Rio da Cantor Bote a Braslova esse ano a gosto Cachaça de ouro Caipirão, que é Braslova e pronto Irmão do Braslova Eu quero um amor foda Mas quem se coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio, meu amor não tá certo Eu quero um amor foda O velho chegou e o nome dele é Paulo Júnior Se é pra falar de sentimento eu tô aqui Se apaixona coração Fernando Cidês Você é diferente mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem muito menos eu Meus olhos enchem da água mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Eu quero um amor foda Naquele coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio, meu amor não tá certo Eu quero um amor foda Eu quero um amor foda Naquele coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio, meu amor não tá certo Eu quero um amor foda É pra tocar seu coração O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio Mais apaixonado do que nunca O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem muito menos eu Meus olhos enchem da água mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Naquele coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio, meu amor não tá certo Eu quero um amor foda Naquele coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio, meu amor não tá certo Eu quero um amor foda Como é que chegou e o nome dela é Paulo Júlio Eu não vi os shows que eu vou passar Amigos de entretenimento, salomar de som Bora ver ali no coxa Pra tocar seu coração Como é que chegou e o nome dela é Paulo Júlio Chama nessa foninha Cheguei Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei O rei chegou e o nome dela é Paulo Júlio Bora ver sete fundações E no ar de esporte tá comigo Fernando Cidês Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar E já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união Ai que presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Cheguei Cheguei Toca paredão Toca paredão Coringa Roberto Tem alguém contra essa união Aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Foi E acordei no desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Foi E acordei no desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Gêmeos e o meu parceiro tá comigo Bora pra com o veículo Estoura aí, chão de porrozeiro Gêmeos, fadeiro e faredão Estoura, tá comigo Jota, gestão Tamo juntos O rei chegou Estourou, pai FM da Margu Tamo juntos O rei chegou O rei chegou E o nome dela é Paulo Jô Em nome do M. Shows Pra tocar seu coração Cheguei! Fernando Cibir Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era, eu era Pra tocar seu coração O resto é gol e o nome dele é Paulo Jô Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou do véio, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era, eu era Pra tocar seu coração O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior Em nome de A.N. Shows Anato Oliveira E o patrão Xavi Forrozeiro Alô, Patrick Moral Pra tocar nos paredões O véio chegou O véio chegou Olha o sentimento aí Cheguei, pai E o nome dele é Paulo Júnior Agora vou encerrar se fortalejar Fernando Cedê Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade E eu vou resolver Não quero atrapalhar Com você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança Isso é cruel Supermercado J, J, tá comigo Pra JP Produções Vem que a Daniela Virela Turma bonita Que cheira bobi Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade E eu vou resolver Não quero atrapalhar Com você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança Amante não usa aliança Isso é cruel Pra meu caça farra Minhas parceiras Amante não usa aliança Amante não usa aliança Aquele abraço O vejo chegou O vejo chegou E o nome dele Põe no jogo Fala meus vaqueiros e vaqueiras E meu Brasil do meu Nordeste Tamo juntos Fernando Cidês Meu patrão está querendo Entrar na vida ligado E comprou dois cavalo Bom, tem vaqueiro preparado Quando ele entrar na pista Na baixa o poste foi Então a galera grita Valeu, pois Valeu, pois Já os dois em disparada Quando seu cavalo risca Ele para olhar pra trás Ainda dentro da pista Pergunta ao seu companheiro Me diga como é que foi O vaqueiro então responde Valeu, pois Valeu, pois Eu entrei lá no forró E arrojei uma morena Do cabelo cacheado Uma morena pequena Agarrei na cintura dela Beijei depois Falei, pois Os vaqueiros então gritaram Valeu, pois Valeu, pois Me despeço de vocês Vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote Já botei a minha espora Vou montar no meu cavalo E puxar o toro E os vaqueiros então gritaram Valeu, pois Valeu, pois Agradeço aos vaqueiros De toda a região Que vieram puxar, pois Na festa de abatação No juiz e o locutor Que disseram como foi Que a todos forrozeiros Valeu, pois Valeu, pois Eu agora vou embora Vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo Já botei o caminhão E quando eu chegar em casa Se perguntar como foi Respondo em voz alta Valeu, pois Valeu, pois Esse é o mano pra todos Pra todos meus vaqueiros E vaqueiras do meu Brasil Pra todos meus parques E vaquejadas O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior Agradeço aos vaqueiros De toda a região Que vieram puxar, pois Na festa de abatação O juiz e o locutor Que disseram como foi Que a todos forrozeiros De Pereira Valeu, pois Valeu, pois Eu agora vou embora Vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo Já botei o caminhão E quando eu chegar em casa Se pergunta como foi Respondo em voz alta Valeu, pois Valeu, pois O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior É pra tocar nos paredões, pai Bota, abraço, Lová Lová, Lová e Cedês Toma, ajuda o Mitz Para os vaqueiros Para o Paulo Vaqueiro Estourou O véio chegou Olha a pegada do véio Esse é o balançado Mais gostoso do Brasil O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior Fernando Cedês Cheguei pra tocar forró E minha banda é sumingada A pegada é diferente Dessa fone na cara Ninguém fica parado Porque essa banda é show E quando perguntam Quem é todo mundo diz Foi o véio que chegou Cheguei pra tocar forró E minha banda é sumingada A pegada é diferente Dessa fone na cara Ninguém fica parado Porque essa banda é show E quando perguntam Quem é todo mundo diz Foi o véio que chegou Oh, pra recortar forró De verdade aí, ó Coisa boa Ei! Chegou, chegou O véio chegou 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 O véio chegou Forró de cabra marcha assim Poxa, meu safone O véio chegou O véio chegou Bora, J.G.S.O. O véio chegou Chegou pra tocar forró E minha banda é sumingada A pegada é diferente Dessa fone na cara Ninguém fica parado Porque essa banda é show E quando perguntam Quem é todo mundo diz Foi o véio que chegou Chegou, chegou Chegou pra tocar forró E minha banda é sumingada A pegada é diferente Dessa fone na cara Ninguém fica parado Porque essa banda é show E quando perguntam Quem é todo mundo diz Foi o véio que chegou Gaba, Juninho, Mix E o véio mix E o véio chegou Chegou, chegou O véio chegou Chegou, chegou O véio chegou Chegou, chegou Chegou, vamos avisar E que o véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior Bora, seu gentil Meu paizão querido Pra escala do Lima Ô, Paulo Gabriel Meu garotinho por você Anjê Rafinha O rei dos médios graves de Natal Tá comigo Bora, Fabinho Juazeiro Bora, Beto Carrabista Ali Santos, esse que é parceiro Luiz Vou sumir na sexta-feira Segundo apareço e choro Se não for assim eu nem namoro E se eu chegar morto De pego e de ressar Que eu quero o colo Se não for assim eu nem namoro O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior E o lixo se eu avançar Ô, busca boa Leogardinho Pelo abraço tem um sucesso aí Fernando Cid Tá pra nascer Quem vai mandar No meu jeito largado Sou feito fera Bicho solto Nem mamãe não vou Você me encosta Na parede Com seu lereado Eu tenho que respeitar As regras do amor E eu sou o fim Dessa piada Me diz aí Se é pra sorrir Ou pra chorar E eu sou o fim Da sua imposição Agora senta e escuta A minha condição Vou sumir na sexta-feira Segundo apareço e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar morto De tempo e de reza Que eu quero o colo Se não for assim Eu nem namoro Eu vou sumir na sexta-feira Segundo apareço e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar morto De tempo e de reza Que eu quero o colo Se não for assim Eu nem namoro O véi chegou Para meus pés de cara Eu caço a farra Hoje tem que a farra Tamo junto Para minhas parceiras O véi chegou E o nome dele é Paulo Júnior Tá pra nascer Quem vai mandar No meu jeito largado Sou feito fera Bicho solto Nem mamãe do amor Você me encosta Na parede Com seu lereado Eu tenho que respeitar As regras do amor E eu só ouvindo Essa piada Me diz aí Se é pra sorrir Ou pra chorar E eu só ouvindo A sua imposição Agora senta e escuta A minha condição Vou sumir na sexta-feira Segundo apareço e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar morto De tempo e de reza Que eu quero o colo Se não for assim Eu nem namoro Eu vou sumir na sexta-feira Segundo apareço e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar morto De tempo e de reza Que eu quero o colo Se não for assim Eu nem namoro Essa veste o velho Eu terminei com a namorada E a fama já espalhou O vaqueiro voltou O vaqueiro voltou Quando mudei meu status A novinha comentou O vaqueiro voltou 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 E quando mudei meu status A novinha comentou O vaqueiro voltou O vaqueiro voltou Eu terminei com a namorada E a fama já espalhou O véio chegou O véio chegou O vaqueiro voltou O vaqueiro voltou O vaqueiro voltou Achei que tava apaixonado Mas não foi dessa vez não Tava enganado Era só ilusão Era de casa pro trabalho No do trabalho pra casa Meu Deus do céu Essa vida não tem graça, a vida é só uma Perder tempo pra quê? Passei de brigadeiro, eu quero é beber Desculpa meu amor, juro que tentei mudar Mas o rei não nasceu pra casar Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O vaqueiro voltou, o vaqueiro voltou E quando mudei meu estado, essa novinha comentou O vaqueiro voltou, o vaqueiro voltou Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O vaqueiro voltou, o vaqueiro voltou E quando mudei meu estado, essa novinha comentou O vaqueiro voltou, o vaqueiro voltou Voltei pai, o rei chegou E o nome dele é Paulo Júnior Meu patrão de São Júnior, música boa, meu irmão Estourou O rei chegou Para pegar a dolete Vai ao seu desmoral É que ficou na mídia, tá comigo Estourou pai Fox é aqui no alô, meu irmão costa Estourou O baque chegou E o nome dela é Paulo Júnior Meu nome de São São Júnior, meu patrão Júnior Viana J.G.S.O. A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toque o sucesso novo, porque o rei é sensação E o que ficou top, porque a banda é surinhada Eu pego o turma alvinha, você já tá preparada? A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pode ser a pegada do rei, porque o rei é sensação E o que ficou top, porque a banda é surinhada Eu pego o turma alvinha, você já tá preparada? Tá novinha Senta, senta, senta e relaxa Eu disse, senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa O rei chegou E o nome dela é Paulo Júnior Óbvio que abriu a Azulová Explode a academia, Abra da Paulinha, Abra da Medin A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toque o sucesso novo, porque o rei é sensação E o que ficou top, porque a banda é surinhada Eu pego o turma alvinha, você já tá preparada? A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bota, pega, ataca o rei, que o rei é sensação E o que ficou top, porque a banda é surinhada Eu pego o turma alvinha, você já tá preparada? Tá novinha Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta aí, relaxa aí novinha Senta, senta aí, relaxa O beijo chegou E o nome dela é Paulo Jout Ó, piscina e fundaria, bom Jesus Alô, neném Ó, piscina dois de mortos também tá comigo Amigos de entretenimento Alô, bati-sol, alô, velhinho, coxa Paraxos, colabança E o patrão Valdeção sendo aquele abraço O rei chegou O rei chegou Olha a pegada do rei Grava ele no mix Fora Júlio Mix Alô, que é o teu mix Estouro Fernando Cidês Troquei meu carro num bote Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bote Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro E é sucesso do povão Bode, amigo, me deu conselho Eu bebo ou não bebo? Eu bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Bebo, bebo, bebo E as novinha vai fazer o quê? Desce, desce, desce Tem que respeitar o balde Lima Você bebe, bebe, bebe E a salvinha vai fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode ali, mas não se obedece Para a GM da mídia, Vinicius, divulgações Aredon, Meniferro, tá comigo Para a Gildo Amapieira e a GM, divulgações Tamo juntos, o pé chegou Troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem vender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem vender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode, ah, ah Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro E a sucesso do povão Pode me entender o conselho Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Bebe, bebe Bebe, bebe E as novinha vai fazer o que? Desce, desce Desce, tem que respeitar o bode Ele manda, você abetece Bebe no pendrive Estorou Cheguei, pai Ora, já tá sem pressa Meu batom com ele, vai Drogaria Boa presa tá comigo Estorou O bode chegou Pra João Paulo Jaguai flacamentos Estilo, valia, nasce, tá comigo Cheguei Suço, avança Oh, forrazão O bode chegou E o nome dele é Paulo Júnior Em nome de Jesus Estou avançado Brasil Entretenimentos É que o Brasil tá comigo Fernando Cidez O paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando solta Gassão bote na mesa O paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando solta Gassão bote na mesa Eu sou raqueiro Tô estourado Na minha fazenda Tem mais de um milhão de gado Eu sou raqueiro Tô estourado Na minha fazenda Tem mais de um milhão de gado Tá estourado, raqueiro Tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro Tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi É pra tocar nos paredões, o velho chegou E o nome dele é Paulo Jô E pra cantar pra vocês, eu convido ele, o rei dos paredões Vem pra cá, Júlio Viena O paredão ligado, caminhão de cerveja e agação Traz mais juízo, mulher na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja e agação Traz mais juízo, mulher na minha mesa Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Vai estourado, vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi O velho chegou Conjunto rei dos paredões O velho chegou Vai dar PT, vai dar Vai dar, 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 vai dar PT E o velho chegou Ateu a sensoria de Fortaleza tá comigo Estourou, pa, é a que vira a sema Vamos lá, vamos lá A novinha foi pro baile A fim de se envolver Só tem 17 aninhos e o que vai acontecer Ela foi pro baile A fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT 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 Vai dar, será meu filho A novinha foi pro baile A fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Foi pro forró do velho A fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer E vai, que vai Vai lá, vai lá PT, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, PT, vai lá, PT, vai lá, 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 sei não, mas sei lá, estourou! Pereira, esse, minha rádio FM tá comigo, tudo na boa, meu patrão Edson, estourou! Viva o Carvalho, divulgações, para o Diego, divulgações, para o Miguel Burral, meu Miguel, esse caminhoneiro, pisa, meu filho, olha, Paulo Sérgio, estourou, o resto chegou! E o nome dela é Paulo Júnior, seguro, véi! E o nome dela é Paulo Júnior, e pra quem tá comigo, eu convido, ele vem pra cá, Tomy Cerenza! Bora, meu raqueiro, vou assim, bora, menino, seguro, véi! Fernando Cedês Se juntou com a amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega a cantoava, depois dos olhos, ela ficou animada, fiquei sabendo que você, eu disse, parou, hoje já pode ficar pelado, então repara, que a casa tá bagunçada, se tá travada, com meu som ela destrava, ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí, ou vai aproveitando, que o skate é por aqui! Vai abraçando, ei, 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 vai abraçando, ei, ei, vai abraçando, ei, ei, ei! Pois se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a reladeira, pega a catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo, é você E eu disse, parou E não repara que a casa tá bagunçada Se tá travada com o meu chão ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Ou vai aproveitando que o esquerdo é aqui Vem que vem, novinha, pra via Vai embraxando, ê, 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 vai embraxando, ê, 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 segura, vai Vai embraxando, ê, 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 vai embraxando, ê, 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 Vem comigo, bora! Vai embraxando, ê, 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 vai embraxando, ê, 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 vai embraxando... Brasou, segura o rei, passa embora, puxuim, ô ninguém, rapando, bateu, toquei meu garoto, roubado, taca, forrou, meu velho mundo, braço, novinha, paredão, braço, pazinho, barulho, barulho, paredão, coringa, segura o rei.